E aí, gente? Leite, rapazer aqui na Cara, tudo bem com vocês? Todo mundo sabe que já estamos em temporada de premiações, né? Principalmente as de cinema. E uma das mais importantes acabou de liberar os seus indicados, que é o Oscar, né? Vocês querem saber quais os filmes mais indicados e as informações da premiação? Então acompanhem o vídeo, porque eu vou contar pra vocês. E vou querer saber a opinião de vocês também, né? De cada um, assim. É, gente, o Academy Awards, mais conhecido como Oscar, está chegando. E a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas liberou hoje, no dia 13, os indicados pra premiação, que acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. E olha, tem nomes que estão liderando os indicados. E, inclusive, um que está em quase todas as categorias. Coringa é o filme com o maior número de indicações, sendo simplesmente indicado em 11 categorias, gente. É muita coisa, né? Pouquinho, pouquinho. E ele está bem cogitado pra ganhar, né? Como o melhor filme, por mais que as pessoas tenham uma relação de amor e ódio, assim, por ele, né? E quando foi lançado, o filme causou uma polêmica, dividiu as opiniões. Alguns consideraram o filme importante, bem relevante, principalmente por causa do assunto. Mas outras pessoas acharam o filme pesado e conturbador, enfim. Acho que é exatamente por causa dessa divisão de opinião, né? Que ele se tornou um dos mais comentados do último ano. E Joaquin Phoenix, o protagonista, foi indicado na categoria Melhor Ator. E a lista de indicações é longa, viu? Tem Melhor Diretor, Rodeiro Adaptado, Trilha Original e muitas outras. Mas logo depois do Coringa, com 10 indicações cada, está Era Uma Vez em Hollywood, 1917 e O Irlandês. Eu acho que dos três, o mais comentado aqui no Brasil foi o Era Uma Vez em Hollywood, né? Que foi dirigido pelo Tarantino. E que tem só gente boa no elenco, né? Com o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e mais uma galera aí. E ele também foi indicado como o Melhor Filme. O DiCaprio como o Melhor Ator. Óbvio que o Tarantino como o Melhor Diretor. E eles ainda acumulam mais várias categorias. Bom, eu já falei de dois filmes que estão indicados na categoria principal, né? De Melhor Filme. Mas nela ainda tem Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres, Histórias de um Casamento, 1917 e Parasífrica. Agora saindo da parte de filmes live action e indo para as animações, alguns dos meus preferidos estão concorrendo, e eu estou bem animada com isso, como Toy Story 4, Klaus e Como Treinar o Seu Dragão, gente. E nomes como Frozen 2, Rocketman e Toy Story 4 estão concorrendo na categoria Canção Original. E outro queridinho de todos, Star Wars Ascensão Skywalker, também foi indicado para várias categorias, como em edição de som, trilha sonora e efeitos visuais. E por falar nessa última categoria, viu, a de efeitos visuais, o filme mais comentado da vida, Avengers Endgame, está concorrendo, assim como a live action do Rei Leão também. Para mim, essa é a categoria mais difícil, porque todos são, assim, perfeitos, sem defeitos. E eu não podia deixar de comentar que Malévola, Dona do Mal, está competindo em maquiagem e cabelo, gente. Mais do que merecido, né? Bom, não dá para falar todas as categorias aqui, indicados do ano, se não a gente fica o dia inteiro, mas tem um documentário brasileiro que merece o seu destaque, Democracia em Vertigem, que tem como diretora Petra Costa, fala sobre todo o processo de impeachment de Dilma Rousseff, ou seja, polêmico, né? E foi indicado como o melhor documentário, então vamos torcer. E lembrando que a premiação esse ano não terá apresentador, depois que o comediante Kevin Hart, que seria o anfitrião de 2019, decidiu não participar depois de algumas postagens polêmicas. Então, tudo indica que, novamente, serão diversos atores que irão entregar os prêmios. Mas eu quero saber de vocês, desses aí que eu comentei, quais os seus favoritos, quais são as suas apostas, que filme vocês acham que leva o principal prêmio da noite, né? O de melhor filme. Comenta aqui embaixo, faça suas apostas. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, de dar um like e de se inscrever no canal da Caras também, combinado? Por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.